O mercado de trabalho está muito competitivo e para você chegar na frente o importante é a qualificação. E por isso nós viemos mais uma vez aqui na Unopar para conversar com o Antônio Carlos, que vai falar sobre uma novidade para as pessoas que querem se qualificar. O mercado de trabalho exige uma qualificação, não é isso? E essa novidade aí qual é? É uma grande novidade. Você sabe que cada vez me surpreende mais a Unopar, ela demora para fazer um lançamento, mas a certeza é o seguinte, como ela é a pioneira do Brasil, mais de um milhão de alunos, ela lançou uma nova plataforma. E essa plataforma é para as engenharias. Olha só que novidade. Você pode fazer qualquer engenharia civil, elétrica, mecânica, da computação, qualquer engenharias, totalmente online. E aí vem aquilo que é muito importante, a plataforma da Unopar. Eu estava vendo as aulas de laboratórios, assistindo. Cara, é um negócio assim, tudo em terceira dimensão. É como você vai ter um aluno de torno, você está ali como se estivesse mexendo no torno. Então, é uma plataforma fantástica. E exclusiva da Unopar. Totalmente da Unopar. Essas engenharias com essa qualidade é da Unopar. Então, o aluno agora pode fazer engenharia em casa, quer dizer, totalmente online. Quer dizer, o mercado, depois que veio aí o coronavírus, isso aí mudou. Você faz tudo praticamente em casa. Então, quando você vai fazer um curso de administração de empresa, você tem as opções ainda de fazer online em casa, ou você vem aqui uma vez por semana. As engenharias também, você tem essa opção, você escolhe. Eu quero fazer online ou eu quero fazer semipresencial. Se você quiser fazer o semipresencial, você vem aqui duas vezes por semana. Se você quiser fazer online totalmente em casa, não precisa vir na Unopar, você vai fazer o sistema online. As aulas práticas, em casa, quer dizer, totalmente em casa. De vez em quando nós tínhamos dificuldade, porque para você fazer uma turma de engenharia, você tinha que ter pelo menos 30 alunos. E hoje não. Se eu tiver um aluno, esse aluno vai fazer engenharia na casa dele sozinho, sem problema nenhum, quer dizer, não tem problema de formação de turma. Essa também é uma outra grande novidade. Pode vir aqui em Terezópolis, qualquer polo nosso. Eu quero fazer engenharia mecânica, você vai fazer. Vai ter turma, não esquenta a cabeça. É importante isso aí que você está falando, a questão de várias engenharias. Às vezes o cidadão já é um profissional, por exemplo, um eletricista. Ele quer acrescentar... Tem um curso de engenharia. Então, agora ele pode fazer em casa. Quer dizer, ele trabalha o dia inteiro, à noite. Daqui a pouco ele vai deixar um espaçozinho para fazer a sua engenharia, concluir a engenharia, fazer o seu curso de graduação de engenharia totalmente em casa. Quer dizer, cara, agora só não é engenheiro quem não quer. Agora, o curso de engenharia não é barato, ou é? Rapaz, olha só. Pensa bem. Anos atrás aí, ou antes da UNOPAR, você fazer um curso de engenharia, você ia gastar aí 3 mil, 2 mil e 800. Vai lá quanto, cara? Rapaz, aqui esse curso é 449 reais. 449 reais. Então, você vai pagar. Isso não é pegadinha. É 449 reais. Você vai começar a estudar pagando. 449 reais, vai formar pagando 449 reais. Mas aí, todo ano, tem aqueles reajustes do governo. Não é pegadinha. Agora é 449, daqui a um ano que vem é 2 mil, não. É os reajustes de governo, que sobe 3%, 2% a um ano. De acordo com a inflação. É de acordo com a inflação. Mas a UNOPAR não sobe mais. É só os reajustes do governo. 449 reais. E tem mais uma. Até o final do curso. E se você é funcionário público, funcionário de qualquer empresa que tenha parceria com a UNOPAR, de cara, você já tem 20% de desconto. Aí, cara, 449. Com 20, você vai pagar 300 e poucos reais. Olha só, fazer um curso de engenharia por 300 e poucos reais. E tem mais uma ainda. Para a gente incentivar mais ainda, a primeira mensalidade para a nossa conta. Então, o cara que fizer o aluno... Me explica isso aí. O cara não chega aqui e nem paga a mensalidade. Nem paga a mensalidade, nem paga a vestibular. Ele vem aqui, a primeira mensalidade é nossa. Ele só vai começar a pagar em agosto. Porque o semestre é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O julho, nós que pagamos. Ele só vai começar a pagar em agosto. Mas isso não é só para engenharia, não. Qualquer curso nosso, seja qualquer curso nosso, administração de empresa, recursos humanos, fisioterapia, enfermagem, nutrição, biomedicina, arquitetura, qualquer curso nosso, nessa promoção, primeira mensalidade é nossa. E aí ele começa a pagar a partir de agosto. Mais uma. Temos curso de graduação de R$ 99,00. Cara, R$ 99,00. Quer outra? Quer outra boa? Pós-graduação. Você faz uma, ganha outra. Sabe quanto está a nossa pós-graduação? A partir de R$ 79,00. Imagina. Cara, graduação por R$ 99,00. Pós-graduação, você faz uma, ganha outra. A partir de R$ 79,00. Engenharias totalmente online. Rapaz, é muita coisa. Só não se qualifica quem não quer. Só não se qualifica quem não quer. Com a qualidade da Unopar. Isso é muito bom. É importante sempre frisar que nós somos o maior grupo educacional do mundo. Hoje já ultrapassamos a casa de um milhão de alunos. São mais de 2.200 cidades em todo o território brasileiro. Então, a Unopar está sempre acima da média. Por quê? Ela é pioneira e ensina à distância. Maravilha. Então, você que nos assiste e que está aguardando uma oportunidade de se qualificar, essa é a oportunidade. É uma demanda crescente no setor de engenharia. E aí, como o Antônio Carlos já falou aqui, a engenharia mecânica, engenharia civil, elétrica, enfim. Venha para a Unopar que você vai encontrar aqui o ensino de qualidade que você precisa. É isso aí, com todas essas promoções. Estou te esperando aqui, ainda dá tempo. Nossas aulas começam no dia 1º de agosto.